Eu fui astoradas em Madrid E quase não volto mais aqui Pra ver peri Veja-se esse Eu conheci uma espanhola Natural da Cataluña Queria que eu tocasse castanhola E pegasse o touro à unha Caramba, caracoles, sou do samba Não me amoles pro Brasil Eu vou fugir Isso é conversa mole Para, foi dormir Eu fui astoradas em Madrid E quase não volto mais aqui Pra ver peri Veja-se esse Eu conheci uma espanhola Natural da Cataluña Queria que eu tocasse castanhola E pegasse o touro à unha Caramba, caracoles, sou do samba Não me amoles pro Brasil Eu vou fugir Esta conversa mole E para, foi dormir 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 E para, foi dormir